Quão grande és, divino amor, eterno sempre a florescer A profundeza lá deste amor, não pode a mentir e compreender Não pode haver amor maior Para a vida assim, porém, que nem pode haver Amor maior Não há amor maior Divino amor Fiel Te amado, graça e proteção Somente em Ti eterno amor Os anos quase só passam Não pode haver amor Amor maior Amor maior Dar a própria vida assim Porém, que nem pode haver Amor maior Amor maior Amor maior Amor maior Amor maior Amor maior